Eu tenho uma recordação do rancho onde eu morava Logo cedo eu acordava e algo chamava a atenção Um batido de pilão era a mamãe que batia Nosso pão de cada dia nunca precisou padeio Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Mas levantava cedinho assim que o galo cantava O dia nem clareava e o café tava prontinho Já tinha leite quentinho e outros cruz na bacia Eu levantava e comia, era sempre o primeiro Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Não acho mais o tempero igual que a mamãe fazia Reviver o meu passado é combustível pra viver Quando eu vi a mãe fazer nosso alimento sagrado Eu ficava admirado quando a mamãe trazia Comida e alegria me nutria por inteiro Oi meu povo, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu aqui com o vídeo no Youtube Um vídeo muito, muito especial Minha gente Como vocês acompanharam um pouquinho aí do meu dia Já amanheci o dia que eu tinha nos meus cabelos Estou aqui no podcast, estou na correria Depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Então hidratei lá no início, finalizei Lavei Comecei o dia daquele jeito Fiz as coisas, depois almoçamos Como vocês acompanharam os tequizinhos aí E agora na hora da tarde, minha gente Estamos muito empolgadas aqui Pessoal, Vinicius me confiou a missão De organizar um noivado dele Vitória me chamou noivar Então vou jogar um noivado dele Isso é uma coisa bem simples Pra vocês acompanharem aí Mas a gente vai organizar tudo aqui Ele saiu com ela de casa Foram comprar um negócio Então nesse intervalo A gente correu pra organizar tudo Pra deixar tudo pronto Pra quando ela chegar ser mais uma surpresa Eu vou filmar pra vocês Tá bom? Então eu estava na função ali Pedir ajuda pra decorar Pra fazer as coisas Os brigadeiros, pastel Assim Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo pronto Só eles planos chegarem agora Minha gente, foi menos de 30 minutos Sério Foi menos de 30 minutos Pra gente fazer isso Uxi Foi menos de 30 Imagina de 30 Foi muito corrido Muito corrido Mas eu vou mostrar pra vocês agora Como vai ficar A reação deles Espero que vocês gostem E esse foi meu retorno pro YouTube Então sempre eu vou Eu não esqueço, minha gente Agradeço a cada um de vocês Que sempre estão perguntando pelos vídeos Mas a gente vai voltando aos pouquinhos Eles acabaram de chegar Então vamos lá pra reação Uhul Surpresa Tome É com você Agora passa a velha pergunta Eu não escutei não Como foi? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora está Olha A caixa Está todo mundo Aqui, olha Do nada Eu prometo Pronto Ativou Modo turbo Cadê? Vira aqui Pra mim ver Cadê? Olha Bota as mãozinhas juntas Esquera Tu e da jaqueta A gente É Vamos para a vez A hora dos parabéns Meu povo Olha Mais um noivado na família Uhul Parabéns 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 da jaqueta Valeu Valeu Vai chegar Vai chegar Sai da sua vez Eu acho que deu certo Tá surpresa Eu acho que deu certo Eu estou a pior E voltou Abre aqui Agora voltou É malandrinho Viu Voltou 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 E vocês vão não? Ô pai Vem aqui Qual é a sua sensação com esse momento? Ô mãe 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 Qual é a sua sensação? Mãe Muito bem Muito bem Qual é a sua sensação? Hã? Qual é a sua sensação? Dica aí De minha irmã Ser noivada Muito boa Muito bem Antário Qual é a sua sensação com esse momento? Só felicidade Muito bem Vantône Qual é a sua sensação desse momento? Só felicidade E tu, Leonar? Felicidade pro casal E tia Elsa? Não, não mudou Só felicidade E tia Elsa? Tem até a frase Ih, que bonitinho Pronto E hoje eu não queria sair de nada de moto Essa menina hoje, minha gente Não queria sair de casa de jeito nenhum Todo dia ela quer viver no mundo Hoje não quer Eita, mas faz raiva Ela adivinha Aí vim e disse assim Vamos andar de moto Eu não Aí falou Vamos na casa dela preta Não Aí eu tiro a moto Porque esse velho Com a mão na minha Eu deixo você andar sozinha Eu falei não Aí falou Mas eu deixo você andar sozinha Eu falei não E nós morrendo, né mãe? Tinha um trabalho Eita menina Mãe doidinha Para não gastar o dinheiro Olha, minha gente Ficou assim Olha o bolo Bem bonito Quer casar comigo Olha os detalhes E assim Deu certo, hein? Momento Começa com você, Jaquita Fala lá Senão meus seguidores Não vão escutar Eu digo o que Você diz o que você está sentindo Meu filho Vai E eu vou ser madrinha Eu vou ser madrinha De casamento Minha gente Já foi feito o convite Já foi feito tudo Então Essa missão é minha Olha, estou aqui Comendo pastel Mãe já está ali E aqui Já tiraram o bolo Já tudo Olha Que todo mundo Amém